As próximas músicas que iremos escutar pertencem a um conjunto de LPs chamado Feliz Natal com os artistas famosos do mundo. Feliz Natal 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 As imagens que acompanham a música são de cartões de postal de Natal, apesar de muitos deles nada terem a ver com o Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.